E estes sinais seguirão aos que crerem. Como vocês estão vendo, eu estou afirmando o que está contido nas Escrituras Sagradas, que estes sinais seguirão aos que crerem. É uma condição estabelecida para aquele que crê. Que crê que Jesus é o Senhor, é o Salvador do mundo, que Jesus foi o enviado por Deus para vir ao mundo e salvar toda a humanidade, se porventura todos que compõem a humanidade optarem por essa condição de aceitar Cristo e vivenciar os seus ensinamentos. Como eu disse, é uma questão de crer, porque Jesus disse, antes de subir ao céu para assentar à direita de Deus o Todo-Poderoso, Ele falou para os apóstolos, conforme está em Marcos 16, 17, 18. Não, 16, o capítulo 17, 18 e 19, são os versículos. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, o Canal da Bênção, ativasse o sininho das notificações, como também deixasse aí o seu gostei. Faça também um comentário, Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Salvador. Conforme está em Marcos, conforme está escrito, e Jesus com toda autoridade falou para os apóstolos que o cercavam naquele momento, Ele disse que era uma questão de crer. E tudo o que Ele falou, que está escrito nos versículos 17, 18 e 19, de Marcos 16, Ele fez aqui na Terra. Tudo, os milagres, libertações, curas, tudo isso Ele fez. E Ele, naquele momento decisivo de subir ao céu, antes, Ele pronunciou essas palavras, encorajando todos os apóstolos e todos que ali estavam, como também até os dias de hoje. Ele disse que é uma questão de crer. Então, está aqui Marcos 16, que diz. 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. 17. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Observe que Jesus disse que se você crer, você imporá as mãos sobre os enfermos e Ele será curado. Eu não sabia que se eu colocasse as mãos sobre o enfermo, Ele seria curado. Mas teve a primeira vez. E eu já relatei aqui em um vídeo, há meses atrás, falando da experiência que eu tive quando trabalhava na Prefeitura Municipal. Eu já disse aqui que eu não sei o ano, mas eu sei que foi no quadriênio 2001 a 2004. Eu trabalhava como assessor da Secretaria de Administração, e meu irmão, que já faleceu, faleceu como nova criatura, enfim, mas antes ele não tinha assim muita ligação com Deus. E eu já estava na Prefeitura quando ele chegou de manhã. A Prefeitura ainda ia abrir. A moça estava limpando a sala que eu trabalhava, e logo, logo ela se retirou, já estava tudo limpo. E meu irmão, com muita dor no abdômen, quase não podia caminhar. E ali eu mandei ele entrar, e começamos a conversar, comecei a falar da palavra, e coloquei as mãos sobre ele. E citei essa passagem. Quando eu tirei as mãos, ele ficou de uma forma assim, como que não estava acreditando. Foi logo tomar café, e começou a agradecer, e olha que ele não tinha relacionamento nenhum com Deus. Mas Deus não olha para isso. Deus não observa isso. Eu coloquei as mãos, clamei o nome de Jesus, pedi ao meu Deus que em nome de Jesus ele fosse curado, li, li não. Eu falei, eu sabia o que estava escrito, mas apesar que eu falei o que está escrito em Mateus 10, 8, que é essa parte aqui, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsarão os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu sei o que eu falei, o que está na Bíblia, e naquele momento ele foi curado. Foi uma experiência, para mim, extraordinária, porque naquele momento eu falei, olha, Deus pode me usar, como também pode usar você, que está me assistindo nesse momento. Deus pode te usar. É uma questão de crer. Você crê que Jesus é o Senhor, é o bastante. Simplesmente Deus cumpre a sua promessa, a sua palavra, e apesar que o momento é dele, o momento é o querer dele, vale se orientar que tem enfermidades para a morte, e Deus sabe de tudo, mas quando Deus quer, você fez a sua parte, e Ele fará com certeza a dele. Com certeza. Então, é uma questão de crer. É um assunto tão, vamos dizer assim, um assunto muito grande, em termos de dimensão, o cidadão colocar a mão sobre o enfermo, e ele ser curado, em nome de Jesus, mas por outro lado, é de uma simplicidade, que Jesus externou, olha, quem crer, fará. Se você colocar as mãos, no enfermo, sabendo, que Deus, que Jesus é o Filho de Deus, e crer realmente, esse enfermo será curado. e é no nome de Jesus, olha o que é que Ele disse, é em nome dEle. E tudo que Ele falou, Ele já havia feito, e os apóstolos já tinham presenciado tudo aquilo. E hoje eu estou aqui, falando novamente um assunto tão comentado, um assunto que já foi ministrado, milhões e bilhões de vezes, pelo mundo afora, e você sabe que Jesus cura, liberta, continua fazendo tudo do mesmo jeito. Pois é, meu irmão, é nesse Deus que a gente deve confiar, que nos deu autoridade. Quem eu sou? Nada. Mas Ele disse, se eu colocar a mão sobre o enfermo, eu crendo, esse enfermo será curado. A mesma coisa contigo. Eu já disse também em outro vídeo, que eu orei por uma senhora, eu estava no local, orando por uma senhora, e ela do lado, falou, olha, fala com Ele para orar por mim, que eu estou há 10 anos, fazendo tratamento médico, para ter filho, e até hoje eu não consegui. Eu ouvi, eu estava afastado dela uns 5 metros, virei para ela e disse, considere-se já grávida em nome de Jesus. Terminou ali, eu orei por ela, o menino nasceu. Para a glória de Deus, porque Ele é o Cão Todo-Poderoso. Enquanto isso, eu continuei com a dor no braço, que às vezes eu vejo certas pessoas fazerem comentários, como eu vejo alguns pastores, não só a nível nacional, aqui em Deonápolis mesmo, orar por pessoas, pessoas serem curadas, e algumas pessoas falam, ah, que não é verdade, às vezes discordam. Aqui em Deonápolis mesmo, tem, eu já presenciei, a nível nacional, tem aí, da Igreja Mundial, o apóstolo Valdemiro, o que eu assisto, de vídeos, aqui na televisão, é só para quem crê em Deus, para acreditar, são coisas extraordinárias, só no falar dele, Jesus age, e como age, milagres, curas, libertações, pessoas saindo dos vícios, olha que exemplo, que exemplo, aqui a igreja, que eu frequentava, agora tomou aula na roça, a igreja, a sinagoga das nações, o pastor Tiago Tavares, o pastor Diogo, são pessoas também, que vivem, nessa mesma condição, de orar, e pessoas curadas, e eu já presenciei, porque quem faz, é Deus, agora você ter uma vida, no altar também, é extraordinário, Jesus disse, esses sinais, seguirão os que crerem, o que crê, deve viver Deus, vivenciar seus ensinamentos, estar em sintonia, com Deus, temer a Deus, porque na hora, que ele colocar a mão, sobre uma pessoa, que já morreu, ela vai ser ressuscitada, porque quem faz, é Deus, e como isso é importante, nós sabermos, nessa garantia, que nós temos, um grande Deus, e que nos deu, autoridade, para pisar, até em serpentes, não que eu vou sair, por aí, pisando em serpentes, observe como Jesus falou, então, é importante demais, essa confiança, você ter a noção, exata, de que você está servindo, um grande Deus, e assim também, outras pessoas, que eu já orei, outras que eu já orei, também, que não foram, isso é outro caso, a gente faz a nossa parte, Deus executa, quando Ele quer, o querer é dEle, o querer é de Deus, então, é isso meu irmão, eu tentei de uma forma, apesar que eu sei, que você entendeu, você possivelmente, algumas pessoas, que me assistem, já ministrou, esse assunto, e é oportuno, demais, a gente sempre falar, dessa condição, que Jesus deu, ao ser humano, é brincadeira, você orar por alguém, e Ele cura, que bondade, que amor, que compaixão de Cristo, do Deus eterno, aquele que tudo pode, mas é isso meu irmão, vamos continuar orando, louvando a Deus, seguindo nessa caminhada, uma caminhada, às vezes difícil, mas com Jesus, tudo, tudo, torna-se mais fácil, vamos orar, vamos agradecer, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, visite essa pessoa, Pai, que está me assistindo, nesse momento, não só ela, como todos os seus familiares, derrame sobre ela, as suas bênçãos, a sua misericórdia, que ela possa, Pai, cada vez mais, vivenciar, os ensinamentos, de Cristo, que ela possa, também, orar por outras pessoas, para que essas pessoas, sejam curadas, libertas, que ela possa, cada vez mais, fazer o íde, que Jesus Cristo nos pediu, que é propagar o Evangelho, que ela possa, Pai, ser liberta, de qualquer mal, ó Senhor, que a casa dessa pessoa, seja uma casa de bênçãos, de alegria, de paz, que seus negócios, cada vez mais, continuem dando certo, que a sua empresa, enfim, que essa pessoa, possa desfrutar do melhor, porque ela te serve, e se não serve, vai servir, em nome de Jesus, creio que, através dessa mensagem, essa pessoa foi tocada, e que toque nela, mais uma vez, Senhor, para que ela acorde, para a tua palavra, para ela saber, que Cristo, tudo pode, que Ele pode, curar uma pessoa, através dela, ela impondo as mãos, sobre essa pessoa, e é esse entendimento, que nós temos que levar, a todos, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, glórias, a teu santo nome, tu és o Deus supremo, todo poderoso, tu és a glória, Pai, tu és o nosso, provedor, tu és a nossa, salvação, e essa fé, vai sendo sedimentada, porque a gente vê, as realizações, do Senhor, em nossas vidas, cada vez mais, vai aumentando, a minha fé, a do irmão, que está me assistindo, porque o Senhor, age na vida, de todos nós, se nós, o procurarmos, se nós, o temermos, se nós, praticarmos, a obediência, a fidelidade, o Senhor, estará sempre pronto, para nos servir, muito obrigado, meu Deus, glórias, a teu santo nome, e em nome de Jesus, eu te agradeço, amém.